A partir desse momento que eu entrei, eu vi que mudou muito a minha vida, porque assim, eu era uma pessoa travada, eu era muito tímida. Com a ajuda deles, eles trabalham a gente nas reuniões. Então assim, eu vejo uma mudança enorme na minha vida. Eu creio que mais à frente, talvez eu não vá mais usar o vale-renda, vai passar para outra pessoa que precisa. Mas estamos aí, divulgando, trabalhando, e ali tem sido ótimo. Desde a parte educativa, com os filhos, a gente também faz estudos sobre tratamento de saúde, eles explicam, a gente participa da mediação e tratamento. Todas essas coisas eles explicam. Inclusive a divulgação do material, é um incentivo muito forte que eles fazem. Até voltar a estudar, eu estudei. Estou voltando. Eu acho que as reuniões são fundamentais, os cursos, as palestras que são dadas nas reuniões são muito boas. E é só uma vez por mês, poderia ter muito mais. Tipo assim, 0 a 10, 10. Psicológico, emocional, financeiro. Muito bom. Futuramente eu não vou precisar mais. Ai, eu estou tão feliz.